A resistência por um Brasil sem fascismo e sem honra Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor No amanhã eu acordei e esse é o ato, ele não, ele não, não, não No amanhã eu acordei e lutei contra o opressor Somos mulheres a resistência por um Brasil sem fascismo e sem honra Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor Ele não, ele não, ele não Ele não, ele não, ele não Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não